Olá, minha família. É com muito prazer que desejamos anunciar o novo preleitor do Congresso de Missionários Voluntários em Luanda. Este chama-se Bel Sr. Kalenga. Ele que estará conosco nos dias 13 a 15 de outubro. As chamas da obra leiga estão apagadas. Precisamos nos aproximar. E quanto mais nos aproximarmos de Cristo, nos aproximamos também com nossos irmãos. Se você ainda não é inscrito, convido a se inscrever. Não perca mais tempo. Esse congresso será uma bênção, meus irmãos. Reacendendo as chamas da obra leiga em Angola, meus irmãos.